Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no servidor de Ben 10 Guerra E bom, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou e eu estou muito feliz Primeiramente eu tô no nível 122, até porque eu não sei se vocês lembram disso, mas eu tirei um PVP no dia de ontem valendo 20 levels Eu e o Rajinx vs Ine e Kratos, e felizmente a gente venceu, e é por isso que eu tô com o nível 122 E eu também aproveitei esse tempinho que eu tava de sobra e a gente deu uma arrumada na vila né Eu fiz a minha casinha, é uma casa pequena, porque como a gente tá em guerra, provavelmente essa casa pode ser destruída Eu vou ficar muito triste se essa casa for destruída Mas aqui tem a minha casinha com alguns itens básicos aqui É a minha fornalha, nossa senhora, a minha fornalha não tem mais nada, até os carvão aqui, o ferro aqui, mas não tem mais nada O Rajinx deu uma arrumadinha na casa dele, que por algum motivo tem um portal E eu fiz essa fonte aqui galera, eu fiz essa fonte porque eu achei bonita, tá ligado? Opa mano, um raio, cara, da hora mano, a vila ficou massa véi Eu gostei mano, mas sabe o que eu quero fazer hoje com ele? O que? Eu quero fazer um tal de sapinho celestial Ah cara, isso, eu ia chegar logo logo nisso mano A gente tem o controle mestre, o recalibrado, só não tem um alien cara, um alien É ele né, é ele né? É ele né? Oxi Chegamos aqui né? Ixi, que que é isso aí meu parceiro? Pode sair meu corpo Mano, que que é isso aí? Esse meu parceiro, esse aqui é o alien x Ah, eu achava que ele era um sapien celestial mano É, um sapien celestial, serve também ué Mas sabe quem eu sou? O Paralelepípedo Sabe quem eu sou? Eu sou o Galeber O que? Gax, caraca Caraca, eu quero ver Ele tá com o controle mestre hein Caraca, por essa eu não esperava mesmo Caraca, por essa eu não esperava mesmo Você treinou bem seu parceiro, parabéns hein Kratos, que isso Mano, mano, na real ele treinou, dessa vez ele treinou um pouco por conta própria Mas ele tem algo que eu ajudei a elaborar, Kratos Mano, antes de tudo, o que vocês tão fazendo aqui na minha vila, véi? Mano, tá ligado nada não, mano Oxi, que isso Mano, vocês vão querer treta mesmo, véi Só porque você é um alien x De novo, mano Não é treta, irmão Vocês não viram nada, mano É resolver o que a gente deixou em aberto, não? Resolver, nossa senhora Mas dessa vez, bom, eu tô... Eu já vim preparado até se eu tivesse uma batalha de dois contra um Então, bom, mesmo se vier vocês dois contra eu Esse aqui vai ser espanto Ô, 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 Radix, antes de tudo, vem aqui, ó Vem aqui, ó Vai orar? Não, 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 não A gente, olha aqui, olha aqui Vai pedir ajuda Não, não, eu só vou tirar minha cama daqui Só pra, tá ligado? Só pra precaução, mano Aí, clica aqui Isso Deixa ali, por favor, deixa ali, por favor Não, 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 não Você é um alien x, maluco Você não vai tirar minha cama daqui Você vai tirar minha cama, né? Vou usar aquilo lá, usar aquilo lá Que é o negócio da cama, deve ser Ô, Radix, vem pra cá Eu estou preparando É chama, Chris, é chama Ele vai quebrar a nossa Não, não, não Não, não, a gente quer mais, não É outro documento de quebrar a casa de vocês Ah, lógico, mano A gente demorou muito pra fazer essa vila Eu sei Então, usa Eu quero que eles fecham O quê? Funciona assim, mano Poxa Ah, você errou Ele errou, mas eles estão com peripécia Ô, Radix, não vamos deixar esses caras aqui, não Vamos derrotar eles, mano Chega aqui Toma 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 Derrotar Nossa, derrotando o seu aviso Ô, mano É porque você tirou a vida dele, mano Você tirou a vida dele aí Derrotar? Vai derrotar quem com esse poderzinho aí? Não, cara, não tem o que fazer, tá ligado? A gente vai lutar até o final Ah, mano Ô, ô, Radix Você viu como esses caras é sujo? Mano, eles sacanearam a gente Não, a gente minerou Fez uma vila E ele já veio na vingança Seco pra fazer o Alenx, cara Não vai ficar assim Não vai ficar assim Ô, Crazy Eu acho que, mano A vila foi meio que destruída, cara Mano Meia destruída? Meia? Radix, olha o que esses caras fizeram com a nossa vila Mano Isso foi maldade Deixa eu falar Veja pelo lado bom, Crazy E olha aqui O que? O meu raio não foi destruído, mano Ah, mano Então o que? Isso era pra ser um raio, cara Ô, ô, Radix Pelo amor de Deus, Radix Agora é simplesmente meia-noite e 14, Radix A gente tava desde as 8 pra fazer essa vila, cara Isso é complicado, cara Eu fiquei muito tempo construindo esse raio, mano Mano Tá na hora da gente apelar Eu tenho um plano Oi Fala, fala, fala Fala pra nós Esses caras aproveitou do nosso... Do tempo que a gente tava fazendo a vila pra fazer o Alan X, certo? Certo Só que eu sinto que eles tão na zona de conforto deles O que que você acha da gente ir pra nossa zona de conforto? Não é o que eu tô pensando, mano Você tá pensando o certo Obrigar eles a ir pra outro mundo Da nossa Adam? A nossa Adam A Adam que eu criei, Radix A que a gente zerou juntos Nossa O que que você acha dessa ideia? Mano, você sabe que eles não vão aguentar, né? Não, eu sei Mas assim Pra isso, Radix A gente precisa falar com esse jovem encanador Mano, olha o que o cara fez com o jovem encanador É, mano Olha o que ele fez com o jovem encanador, cara Ó, vai quebrando aí Vamos trocar uma ideia com o jovem encanador? Tô indo aí, mano Olá, encanador Como você é forte o suficiente Você pensa em liberar o Alan X? Derrote o Calamidade E ganhe o poder do Alan X Caraca, Chris A gente vai conseguir o Alan X agora, mano Mano Talvez Porque pra conseguir o Alan X A gente precisa do Calamidade E o Calamidade Mano, a gente tem um poderzinho novo, tá? Qual o poderzinho? Não, mas eu quero só fazer isso Porque eu fiquei com muita vontade Depois que eu vim, né, mano Usa aí, eu quero ver, eu quero ver Super High G Nossa Mano, porque você é minha dupla, velho Meu Deus do céu Vai, vamos lá derrotar o Calamidade? Bora, mano, bora O Crazy Naldo O Crazy Naldo não, tá? É Crazy Junior por conta do Neymar Não, não Crazy Naldo Eu acho que é aqui, mano Você acha? Você acha? Mano, eu tô achando que é, mano Eu tenho certeza, cara Você nunca enfrentou o Calamidade, né? Eu não Tinha medo, mano Demorou, vou me transformar Você se transforma em alguma coisa aí? Mano, tá achando que o... Eu não vou só o Grumbach Boa, Radinx Você tá cada vez melhor nessas atuações Ó, pra enfrentar o Calamidade, Radinx A gente tem que passar andar por andar, cara Ó, tá vindo aqui, ó Tá vendo? Tá vendo que já vem os bichos? Calma Uh, esses bichos tem que derrotar com o Machado Machado? Aham, esses bichos tem que derrotar com o Machado Tá, então pode deixar comigo Calma, esses bichos tem que derrotar com o Machado Beleza Ó, é só com o Machado eu quero derrotar eles Beleza Vamos lá Nem mão, é só Machado Beleza Vamos ver esses baús Ó o tanto de coisa, cara Mano, não vamos nem pegar Não vamos nem pegar essas coisas Nossa, não, vou pegar aqui Não, não, não Eu vou pegar aqui Cara Beleza, ó Sobe aqui de andar Bora, bora, bora Ó, o próximo andar Ó, tem espada de nederito Mas não importa Vamos subir, vamos subir Não, esse aí a gente não precisa não Tá, aqui em cima também não tem nada Cara, eu acho que nessa versão aqui Do Minecraft tá vindo pouco Porque cada andar era pra ter um bicho, sabia? Ó, diamante pra caramba É, mas não precisa não, cara A gente tá indo atrás do Allen X, velho Isso É você de novo Ó, vamos lá É com Machado, é com Machado Se você tiver com pouca vida aí Não, o grandão eu consigo bater O grandão não bate normal Bate aí, bate aí Beleza, deixa eu tirar aqui Boa, Rajinx Tá, vamos derrotar esses aqui Esse é com você, esse é com você Demorou Porque esse daqui é com Machado Calma Você tá subindo Beleza, não tem problema não Não tem problema não Boa, ainda bem que eu vim com... Mano, eu sempre ando com Machado Você sabia disso, Rajinx? Mano, então vem pra esse cara aqui Que é aqui nesse aqui O que mais desses caras chaves? Tem mais, né? Sabe por quê? Eu vou te dar uma dica Sabe por que é bom você andar com Machado, Rajinx? Calma aí, calma aí Porque o Machado, ele quebra a armadura, mano Ah, pior, né? É, então Eles são feitos da armadura, né? Então a gente bate... É, Machado quebra a armadura, pronto, ó Mano, eu acho que esse aqui é só um enfeite Como assim? Tem uns enfeites aqui Ó, tô aqui, ó Pode deixar aqui... Nossa, que isso, Rajinx Eu acho que foi, não foi? Foi, dá um tapa nele aí Se você bater nas costas dele, você dá dano Você não pode deixar ele se defender, você viu? Ah, entendi Mano, tamo no último andar Esse aqui, o próximo é o último O próximo é o último Bate nas costas, bate nas costas Calma aí, então deixa que eu vou Calma aí que eu vou Uh, agora foi Nossa, esse é um tapa, tá? É, 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 o hernomossauro, né, cara? Caraca, esse daqui tá resistente, mano Tenta bater nas costas Boa, derrotei aqui É, não, é difícil acertar as costas Por isso que é sempre bom andar com Machado Boa, com Machado é mais fácil Perfeito Calma, tá? Sobe aqui Sobe Cara, o que eu lembrava... Nossa, tem mais um Derrota esse daqui Cara, esse cara é estranho, tá? Tá, derrota ele aí Ele é forte, mas ele é hernomossauro, né? É hernomossauro, né? Caraca, eu não lembrava de tudo isso de andar, não, mano Meu Deus, mano Eu achava que esse daqui de obsidian era o último, pelo que eu lembrava Faz tempo que eu já tem Eu achei que era só o Calamedade Eu nem sabia que tinha outros bichos, mano Não, cada andar vai vindo Calma, beleza Deixa que eu bato aqui nele com Machado Beleza, meu Machado tá quase acabando, mano Agora chegou Ele tá dormindo, ele tá dormindo Bate nele, bate nele Você é mais forte, bate nele Tá, não, vamos deixar ele voar Ah, ele me derrubou, Rajinks Não, eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda Beleza, vai batendo nele Vai batendo que eu vou subindo, cara Ele tá quebrando o mundo Ele tá quebrando o mundo Ele tá quebrando o mundo Ele me derrubou também Meu Deus Mano, eu vou ter que esperar a torre dele É, espera, espera Ele vai comer a torre Ele vai comer a torre Cara, eu acho que eu vou ter que Nossa Ele vai ter que descer aqui Ele vai ter que descer aqui Não tem a Link voa Senão a gente vai ter que voltar pro Minitrix clássico, Rajinks Desceu Bate, 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 bate Ele tá dando, ele tá dando É o Calamidade, cara É o Calamidade Beleza Dizem que ele é duas vezes mais forte do que o Ender Dragon, mano Mano, eu tô achando mesmo, velho E olha o estornado que ele faz, mano Mas dá pra derrotar, dá pra derrotar Confia O problema é conseguir bater nele, nesse cara chato Ó, a sombra dele tá aqui embaixo Então é só acertar a sombra dele que a gente acerta Pô, será que eu viro gigante, mano? Mano, vira gigante Vira gigante Tá aqui Eu tô com o Minitrix clássico Eu tô pensando em virar algum alien que voa Pra ver se eu consigo bater, mano Ele tá lá em cima, Chris Ele subiu de novo Cara, eu acho que eu vou virar o Kevin-11 Porque ele voa, ô Radinks Mano, eu acho que é o ideal Você acha que é o ideal? Eu acho que eu tô sendo amassado Demorou, vou virar o Kevin-11 Vou virar o Kevin-11 Calma aí Ah, Gix, virei aqui o Kevin Tá lagando muito o meu Minecraft, cara Deixa eu te falar que eu virei o Cromático Porque tá complicado com o Enomossauro, mano Tá, né, mano Eu vou tentar voar aqui Calma aí, segura Se ele chegar em mim, eu uso aquele poder Que ele fica parado, mano Tá, eu tô voando, tô voando, tô voando Tô vendo você, vai lá Tá, vou tentar conseguir aqui Vou tentar, vou tentar Mas tô perdendo muita vida, cara Mas beleza Pelo menos voando eu consigo Vai Esse cara não vai descer, mano Não, ele é difícil, ele é difícil Vamos, vamos Tá, pelo menos eu tô conseguindo acertar ele Só que ele dá muito dano, cara Mano, eu não tô te vendo Eu tô acertando ele Eu tô numa batalha mortal com ele aqui no alto Ele dá muito dano, cara Deixa eu descer um pouquinho Desceu ou não? O tornado está no chão Não, ele tá voando cada vez mais alto Calma aí Tá, mas eu tô conseguindo acertar Eu tô conseguindo acertar Nossa, eu tô usando o poder no tornado mesmo, mano Porque eu vou ficar no tornado Mas eu vou tentar dar dano nele de algum jeito Perfeito, cara Será que se eu descer ele desce também? Mano, pior que eu acho que não, mano Fica lá no alto do tornado, mano Ele tá aqui no... Mano, eu juro que a gente já passou das nuvens, ó, Radixx Nossa, eu não consigo ver então, mano Caraca, moleque Mas eu tô com essa... Eu confio em você, Kree Você confia mesmo? Eu confio, mano Que não tem o que eu fazer, mano Demorou Eu vou ficar batendo aqui nele, cara A gente precisa derrotar esse calamidade Pra liberar o Alan X Só que ele tá voando pra um lugar Que eu não consigo voar, mano Esse tornado tá atindo, sabe? Eu sabia? Ele tá descendo, Radixx Ele tá descendo Ele tá descendo? Ele desceu, ele tá descendo Ele tá descendo, eu tô descendo também Toma, tá Ele tá aqui, ele tá aqui, ó Peraí Radixx, ele tá no chão, Radixx Ele tá no chão, Radixx Cabo de ver, cabo de ver Tô tentando chegar Vai, vamos, vamos, vamos Ele tá travando, mano Ele trava muito o Minecraft, cara É muito difícil lutar contra o calamidade, mano Ah, ele subiu de novo um pouquinho, mano Ah, ele chega agora Beleza, tenta aí, tenta aí Nossa Nossa, eu tô levado pro tornado, mano Ele trasha o Minecraft, Radixx Mano, ele no chão, ele é muito forte Daí ele consegue pegar muito esse tornado Sim, mano, calma aí Mas eu sinto que o tanto que eu já bati nele Ele tá quase sendo derrotado, mano Mano, e com ele não mostraram Que eu bati nele nisso lá, mano É Só que ele tem muita vida, cara Nossa, eu tô começando a ver o seu poder do cromático Você tá acertando Você tá acertando, Radixx Você tá acertando, Radixx Tá Tentando, mano Tô tentando aqui Você tá acertando, você tá acertando Ah, eu saí de tornado, eu saí de tornado Ele me tirou de tornado, mano Calma Beleza, ele tá quase sendo derrotado, Radixx Você acertou muito o poder dele do cromático Mano, tomada Porque ele já me deixou com muita pouca vida Voltei a ter vida agora Eu também Você tá acertando, você tá acertando Ai, eu caí, que droga Calma, vai dar Vai dar pra dar, ele Vai dar pra dar, ele Mano, olha o que ele tá fazendo com a água, Crazy Não, eu tô vendo Mano, que miserável, velho Calma, só falta acertar a hitbox dele Acertou, você acertou Você acertou Não acertei agora, não Tá querendo agora Calma Não foi eu que acertei Ele se deu dano Agora não tá só... Ai, ele Calma Eu derrotei Derrotei, Radixx Derrotei, derrotei Olha o grito dele Crazy Caraca, mano Mas eu acho... Olha aqui, a gente derrotou Sabe, né Eu vou até aqui me te transformar Vamos testar pra ver se tá funcionando Mano, eu quero ver Vamos ver, vamos ver Se liga, mano, o raio Alien X na cal O único problema é que a bateria do Alien X cai muito rápido Ah, agora eu tô vindo, mano Você viu? Ó, vamos te transformar A gente pode se transformar no Alien X Só que a bateria é muito, muito rápida Mas eu... Mano, pior que é, né É Mas eu acho que a nossa estratégia vai dar certo, rei Mano, tomara, velho Tomara Vamos levar ele pra nossa praia? Mano, agora Eu vou até mandar... Levar o Eni lá, mano Eu vou até mandar mensagem pra ele Pra ele... Pra gente se encontrar Porque eu conheço esse cara Então eu tenho certeza Que ele vai querer ir de encontro com a gente Porque essa... É, ele é, ele é E usando a nossa estratégia, a Jinx Mano, não tem como Ela vai vencer, cara Eu confio, mano Eu confio demais Demorou, vamos lá, então Mano, fala o que vocês queriam aqui pro lado do spawn Porque, sinceramente, mano Eu... Eu... Eu gastei muita bateria pra chegar até aqui, cara Você ainda não tem controle mestre? Tenho, mas o Alien X não tem bateria infinita Ah, tá O que nós quer é diferente É o que eu vou fazer a partir de agora Como assim que você vai fazer, Crazy? Já foi o PVP Já foi a vingança Agora é o próximo episódio E dá ali, né? Ô, Radinx É aquilo É aquilo? Você tá pronto? Ai, meu Deus Vai lá, vai lá, vai lá Bom, meu amigo Tá na hora de ir pra minha praia, né? Você tá na zona de conforto Não, não Ah, ah Beleza, então, Inê Sinta o poder do Alien X Vamos pra outro universo Agora Bora Tá na zona de conforto Tá na zona de conforto